Fala, nação celeste! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, para mais um giro de notícias aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Eu sou Gilmar Júnior e nação, bora trazer para vocês as últimas e principais informações do nosso Cruzeiro nesta sexta-feira, dia 11 de junho de 2021. Bora lá! Tá aí, China! Bora falar sobre esses três assuntos. Clube Empresa aprovado, aí você pode me perguntar, tá, Gilmar, mas foi aprovado no Senado. O que o Jair Bolsonaro está fazendo aí? Vou explicar para vocês, porque vai precisar passar também pela aprovação dele, tá? A aprovação do Clube Empresa vai ter três eixos, tá? O primeiro, agora a gente tem aprovação, mas falta dois. E um deles passa pelo presidente da República, tá? Que atualmente é o Jair Bolsonaro. Bora falar sobre o Pastana, que quer cinco reforços, beleza? Vou trazer para vocês quais são os cinco e já tem procura por esse aí da tela. Vou trazer para vocês. E vamos falar sobre o Pedrinho BH, que vocês já sabem, ontem eu noticiei para vocês. Não apoia mais o Sérgio, consequentemente está fora do Cruzeiro por hora. E ele ontem, né, trouxe esse relato aqui, ó, para o Jorge Nicola. Abre aspas. O Sérgio não ouve ninguém, né? Palavras aí do Pedrinho. Vou trazer para vocês o vídeo do Nicola, trazendo aí, né, a frase completa para vocês. China, logo de cara, deixa o seu like, tá? Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. E comentem acerca de cada assunto que aqui nós estaremos abordando. Mas é sério, deixa o like, beleza? Contribui muito. Então, clicar no joinha, você não vai perder tempo nem dinheiro. E é bem fundamental aqui para o nosso crescimento, tá? Outra coisa que eu queria falar rapidamente para vocês. Ontem à noite eu trouxe esse vídeo aqui, ó. Onde o Fábio comentou sobre o atual momento do clube. Se você não viu, você precisa ver, tá? Ele trouxe, inclusive nas suas respostas, né, para 91.7, a rádio 91.7. Coisas do tipo, as ações da diretoria são ações erronhas, né? Ações internas, sabe, no mínimo replicáveis. E aí o Fábio, ele comenta também sobre outros assuntos, vale a pena você ver. E o Mozart também, que já mandou recado para a torcida e cravou que o Cruzeiro sobe para a Série A, tá? Se você não viu esse vídeo, tá aqui na descrição deste vídeo. O primeiro link é o link deste vídeo. Bora então, nação, sem mais enrolação, né, já abordarmos aqui o nosso primeiro assunto deste vídeo de hoje. Bora para o Jorge Nicola? Vou trazer para vocês então o vídeo onde o Jorge Nicola relata o que ele, né, ouviu do Pedrinho BH. Bora lá. Eu gostei com o Pedrinho antes de gravar esse vídeo e ele admitiu que não ajuda mais o Cruzeiro enquanto a Raposa for administrada pelo Sérgio Rodrigues. A frase é a seguinte. O grande problema é que o Cruzeiro, que já vinha atrasando pagamentos de salários e direitos de imagem, deve se ver em situação ainda mais delicada a partir de agora, sem a possibilidade do aporte de alguém que tem, por exemplo, uma rede de supermercados com mais de 200 unidades e que faturou no ano passado 7 bilhões e meio de reais. Só para você entender, os supermercados BH empregam mais de 20 mil pessoas. Esse é o suporte capaz de oferecer o Pedrinho BH. Tá aí então, nação, né, o Pedrinho relata ao Jorge Nicola, não poupou aí críticas ao presidente, disse que não concorda com a filosofia de trabalho do Sérgio. Isso o Pedrinho já tinha relatado para o jornal Super FC ontem, eu trouxe para vocês, e também trouxe essa frase aí, ó, para o Nicola. Ele não ouve ninguém. Enfim, é aquilo que a gente fala, né, a gente não é adivinho, a gente só analisa as coisas. Já vinha mencionando que o Sérgio é um cara muito egocêntrico. Tudo, tudo gira em torno dele e ele sempre está certo. Aí, consequentemente, ele não consegue ter o discernimento de ouvir, né, de receber uma crítica, e, consequentemente, a situação do Cruzeiro é essa. Vai para o segundo ano da Série B e detalhe, tá, em nenhum momento esteve em alguma rodada, né, das 40, 38 do ano passado, até as duas dessas, uma vez se quer no G4, uma vez se quer. E essa é a gestão que ele é responsável, a gestão do futebol horrorosa do Cruzeiro. Bom, nação, falamos aqui dessa frase do Sérgio, bora ser bem dinâmicos, né, buscar ser dinâmicos com vocês. Bora agora falar sobre o Pastana, porque o Pedro Rocha, jornalista da Globo, ele recebeu a informação, ele apurou, né, a informação de que o Pastana está no mercado, atrás de cinco posições, de cinco contratações para cinco posições, aliás, para quatro posições diferentes, né, em uma delas ele quer dois jogadores. São as carências que ele detectou nesse momento no elenco do Cruzeiro. Mas se vocês concordam, inclusive, já tem novidade, inclusive, de sondagem, né, de procura de um jogador do Bragantino. Mas, bora primeiramente para o tweet do Pedro Rocha. Tá aí, China, ó, informação. Rodrigo Pastana passou os últimos dias entrando em contato com diretores e empresários do futebol na busca por cinco reforços. Lateral esquerdo, dois volantes, extrema, né, que é o ponta, enfim, e atacante, que eram as posições buscadas. Resta saber se com a demissão do Felipe essa lista se modificará. E é verdade, agora com o Mozart, né, pode ser que alguma coisa mude. Mas, eu já adianto para vocês que, ao menos o ponta, o Cruzeiro já está de olho em um jogador específico, tá? Bora saber e acompanhar aqui na tela de quem se trata. Tá aí, ó, atacante Leandrinho, do Red Bull Bragantino, entra na mira do Cruzeiro. Negociação está em curso e o atleta seria cedido por empréstimo pelo Clube Paulista. Tem um porém nisso daqui, tá? Mas vamos trazer primeiramente a matéria aqui do Samuel Venanço da Itatiaia. O atacante Leandrinho, de 22 anos, atualmente no Red Bull Bragantino, entrou no radar do Cruzeiro para reforçar o time na sequência da Série B. A negociação está em curso e o atleta seria cedido por empréstimo. O fato de o atleta pertencer ao empresário André Cury pode dificultar a transação, que esse é o grande detalhe, tá? Leandrinho foi adquirido em definitivo pelo Red Bull, junto ao Napoli da Itália. São 20 jogos pelo Clube Paulista e nenhum gol marcado. Em contato com a Itatiaia, André disse que no momento não faz nenhuma negociação com o Cruzeiro por desavença com o presidente Sérgio Santos Rodrigues. E tem gente que ainda acha que é exagero pedir a renúncia, o impeachment desse cara, aquele vase de lá. Olha só, o egocentrismo... Cara, eu já disse essa palavra nos últimos dois, três dias umas cinquenta vezes. Mas vou falar o quê, gente? Olha como a vaidade de uma pessoa está prejudicando diretamente o futebol, o departamento de futebol. O Cruzeiro não tem relação internamente com ninguém. O Sérgio, eu já disse isso ontem para vocês, vou repetir, está isolado internamente no Cruzeiro. E externamente não é diferente. Perde o Pedrinho, perde seu principal aporte financeiro, um cara que era um braço direito para essas questões financeiras, um alívio, um sufoco. E os empresários vão se distanciando. Parabéns, Sérgio. Você está conseguindo realmente ser um dos piores presidentes da história do futebol do Cruzeiro. É lamentável, gente, é lamentável. Mas está aí, tá? Se essa negociação vai vingar, a gente vai ter que aguardar. Mas são essas posições que o Pastana identificou, que são carências. A volância, realmente, ele tem razão, na minha modesta visão. O Cruzeiro tem o Adriano, o Matheus Neres, para aquela primeira posição ali, né? E o Matheus Neres não é confiável. O Adriano é um cara que é um bom jogador, mas está vivendo uma oscilação nos últimos jogos. Na segunda função, o Romulo, ele joga até um pouquinho mais avançado. Acho que a carência ali é para um segundo homem mesmo, sabe? Tipo o Matheus Barbosa, que também a gente sabe das suas oscilações. Enfim, lateral esquerda, talvez por não confiar tanto no Kaique, já que o Matheus Pereira é o titular. E no ataque, eu não concordo, porque então tem que dispensar a rapaziada. Porque tem um monte de atacante no Cruzeiro. E o ponto, eu concordo. O extremo, eu concordo, né? Um cara ali para brigar principalmente com o Ayrton, com o Bruno José, o Stênio, que é um cara que precisa se desenvolver bastante ainda, tá? Mas a informação está aí. E para a gente poder finalizar aqui, nação, bora falar sobre a questão do clube empresa, tá? Tivemos a aprovação do projeto da PL, né? Projeto de lei, ontem no Senado. Vou trazer primeiramente a informação e depois explicar para vocês o porquê do Jair Bolsonaro estar na capa. Acho que vocês já entenderam o porquê. Quem acompanha o canal, quem acompanhou a entrevista, né? Que eu fiz com um especialista tributário da área para falar sobre o clube empresa, sabe o porquê. Mas bora primeiro para a matéria aqui, ó. Tá aí. Senado aprova projeto de clube empresa e cria sociedade anônima do futebol. Em Minas, América e Cruzeiro tem a pretensão de se transformar em sociedade anônima do futebol. Bora lá. O Senado aprovou nessa quinta o projeto de lei que dá opção aos clubes brasileiros de futebol, né? De se transformarem em empresas. As instituições que aderirem poderão atrair investidores e estabelecer medidas de governança, controle e transparência. O autor do projeto é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A partir de agora, a proposição segue para análise da Câmara dos Deputados. Aqui é o grande detalhe, tá? Agora, esse projeto vai para a Câmara. Se for aprovado na Câmara, o que deve acontecer... Tá? E eu fui atrás de algumas pessoas que me disseram que o trâmite na Câmara tende a ser mais rápido. Então, essa pessoa até foi bem otimista, tá? Na minha opinião, ele falou que, segundo ele, tá? Que é um especialista da área. No máximo, até o final de agosto, esse projeto deve passar por votação na Câmara. Ou seja, ser aprovado ou não lá. E aí, nação? Sendo aprovado na Câmara, vai para o crivo do presidente da República. Então, são três eixos, como eu disse na abertura do vídeo. É o Senado, a Câmara e o presidente. A presidência. Já passamos pelo Senado, agora precisa de aprovação na Câmara e depois, aprovação do presidente. Se ele não aprovar, se não passar pelo ok dele, acima de cada parágrafo, esse projeto vai voltar novamente. Então, vamos precisar aí que tudo ocorra perfeitamente, digamos assim, para termos essa possibilidade ainda essa temporada. O projeto de lei cria a Sociedade Anônima, um modelo que concede aos clubes novas possibilidades de obtenção de recursos. Entre elas, está a emissão de ações, debentures, títulos ou valor imobiliário, sob regulação da Comissão de Valores Imobiliários, que é a CVM. Atualmente, os clubes são qualificados como associações sem fins lucrativos e com a mudança legislativa, pessoas físicas, jurídicas e fundos de investimentos poderão participar da gestão. E aqui, depois, a matéria fala principalmente do Cruzeiro e do América, que são os times interessados por esse projeto. Ambos tendo a pretensão de se tornarem sociedade anônima do futebol o quanto antes. Fechado, nação? Então, está aí, tá? As três informações deste vídeo de manhã. Comentem acerca dela, tá? Comentem sobre a questão do Clube Empresas, se vocês acham que é realmente o futuro do Cruzeiro, a salvação do clube. Comentem sobre o Pedrinho, acho que aqui é uma unanimidade de pensamento, e comentem também sobre os reforços. Você vê alguma outra carência? Tem algum nome que te agrada no mercado? Fique à vontade para comentar, deixa o like se não deixou. Fico por aqui, fique com Deus. Até a próxima Nação Celeste. Eu fui e tchau!